É uma honra, como eu hoje disse, eu estar aqui no forró da Bahia. Eu estar no forró de Campina Grande, Caruaru, rodando com eles e dando um ar de simpatia pelo respeito ao movimento do forró, porque eu quando venho pra cá, vou fazer esse show, eu venho incorporado de forró, como meus colegas de trabalho, como Bel, Salvo Fernandes, Luiz Caldas, que são da minha equipe de arte, vamos dizer, eles quando se manifestam nesse mercado, eles se manifestam com verdade e respeito, porque sabem que aquilo ali é um potencial de desenvolvimento artístico e musical, que nos faz, vamos dizer assim, crescer como artistas, né? Como se você tivesse uma roda de samba no Rio de Janeiro, de fazer samba com os cariocas, a gente faz samba também na Bahia. Eu acho que é esse World Music e esse movimento que nos integra como artistas respeitados pelo mercado, por sermos verdadeiros com essas intenções, né? Não é bem, ah, eu vou entrar no forró pra fazer isso aqui. Não, eu também sou forró, eu também sei fazer forró, eu também sei cantar forró, e naquele grande momento você está fazendo esse tipo de trabalho, com certeza. É uma troca mútua, né? O seu fã também curte o seu trabalho como fogozeiro.